Olha gente, uma cobra coral. Olha que linda. Cara, não é fantástico? Olha só que linda. Eu tô um pouco estressada. Cara, você é linda demais, olha aí. Como pode, olha só. Calma, filha, calma. Isso. Isso. Calma, calma. Não é falsa, tá gente? Essas cobras ali é bem dócil. Cara, você é linda demais, menina. Olha só pra onde que tá vindo. É, filha, você é linda. Essa bluinha blu. Vou deixar aqui no chão pra vocês verem. Melhor. É, você é linda. Deixa ela ir embora. Aí, filha, vai. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Tem que ir pra lá. Pra lá, moça. Ali, ó. rightly, foi lá depois e vai vir. Aqui, ó. Aqui ó gente. Aqui ó. Você quer subir para onde, rapaz? Você quer subir para onde, rapaz?